Olá amiguinhos, aqui quem fala é o G do Caneca Nador Chapado e estamos aqui hoje para... A final da Champions League na Master League ressuscitando o Ajax! Bora! Hora do show, porra! É isso aí pessoal, chegamos aqui finalmente no fim da nossa série. Esse é o último episódio dessa série com o Ajax e nós vamos jogar a partida da Champions League que falta para nós. Mas antes, nós temos aqui duas partidas finais aqui da Eredivis, aqui da Liga Holandesa, que a gente vai simular e vai ver se a gente consegue o título. A gente está em segundo lugar, como vocês podem ver aí na tela, não sei se vocês estão vendo direito, mas está ali no cantinho direito da tela, você pode ver ali a classificação. A gente está com um ponto atrás só do PSV, então a gente não depende só de nós mesmos, a gente precisa das duas vitórias e a gente precisa também que o PSV perca, pelo menos uma partida ou no mínimo empate, para que a gente consiga passar. O time que a gente tem utilizado é esse que vocês estão vendo aí na tela, né? Está bem reserva lá, né? Tem o Chopo, tem o Promos ali, mas o resto do time é bem reserva. Mas é um time bom, não é um time fraco não. E tem sido suficientemente bem para ganhar dessas coisas aí, né? Por que que tu falha isso, cara? Mas então vamos lá, vamos simular aqui a primeira partida. Está todo mundo bem, vamos aqui, partida contra esse time que eu não sei qual é o nome. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ganhamos do Fortuna se tardo e vamos ver o PSV e o PSV perdeu de 2 a 0 para o Groning. Então vamos ver, a gente passou, estamos dois pontinhos na frente, só dependemos de nós mesmos, precisamos da vitória. E é isso que a gente vai ver agora, assim que terminar de carregar isso aqui. Uma hora depois. E é isso aí, vamos lá, é agora, galera, é agora. Se a gente conseguir a vitória, na verdade não precisa só da vitória, né? Se o PSV perder também, já é uma coisa boa, vamos lá. É hora da verdade, será que a gente consegue o título com o nosso time em reserva? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vencemos! É isso aí, e o PSV, o PSV também venceu, mas foda-se, porque o título é nosso. Está lá, já temos um título, está ali, até ganhamos um troféu. Campeão da Liga, somos campeões da Aérea Divisa com o time em reserva, hein? Todas as partidas foram utilizadas, o time em reserva, tudo na simulação. Isso que é Ajax, isso que é trabalho de qualidade do técnico, né? Que bodybuilder, porra! Mas olha lá, estamos aqui para fazer a entrevista final aqui antes do jogo da Champions League, antes da final da UEFA Champions League, o jogador que foi chamado aí, Chopo! Chopo gol, vamos lá, a final da UEFA Champions League está chegando. O que você vai falar para o time antes do pontapé inicial? O que será que a gente vai falar? O que será que a gente vai falar? Aproveitem seu futebol, vamos jogar dentro do nosso time. Deem tudo de si em campo, é claro que é isso. Deem tudo de si em campo. Você sabe que nossos adversários são times muito completos, e que passamos horas analisando os jogos deles em vídeo. Sabemos que eles vão dificultar ao máximo, mas eu vou deixar claro que espero que os rapazes joguem com raça, independentemente do que eu não conseguir ler a última palavra. Obrigado, PES! E vamos lá, galera, é a hora do tudo ou nada. É a final da Champions League contra o Bayern de Munique. Deem uma olhada aqui no nosso elenco e aconteceu uma coisa muito triste. Vocês estão vendo ali que eu vou ter que jogar com o Ziyech como ponta direita. Por quê? Porque o nosso querido David Neres está completamente... Eu estou feliz! Então não vai dar, apesar da cara de felicidade que ele está fazendo ali, ele não está tão feliz assim. Ele está com o pau completamente mole. E é isso aí, cara. O time dos caras, sei lá, tem o Lewandowski, tem o Coutinho, tem o Thiago, joga muita bola também. Tem o Neuer no gol, a Laba, Kimmich. Os caras são foda, mano. É foda. Ainda tem Gnabry, Miller, Jonas! Caraca, o Jonas! Eu lembro o Jonas jogando no Grêmio. Pelo amor de Deus, o nosso time é esse. O Van de Beek vai estar titular ali no meio, junto com o Tadic. O Ziyech vai para a ponta direita aqui, posição que ele não joga, mas ele é o melhor aqui para fazer essa função. Então vai ser ele ali, porque ele é o mais veloz. E é isso aí, mano. Seja o que Deus quiser, a gente tem bastante reserva para esse jogo. Tem bastante galera boa ali, todo mundo meio pau-duraço ali. E, cara, é tudo ou nada agora. Vai se decidir. A nossa série acaba aqui. É vitória que a gente precisa. É vitória que a gente quer. Vamos lá ser campeão da Champions League, porra! E tá aí, rola a bola! E é isso aí, galera! É a final de tudo isso que a gente já fez aqui nessa série. Vamos lá! Último episódio e última vitória. Será? Tomara que venha. Vamos embora! Pode ser prorrogação, pode ter tudo. Pode ser um episódio gigante isso aqui. Vamos para o jogo. Vamos lá! Lá vem os caras aqui, pericite na bola. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Tira daí, Dedé! É boa! Boa tirada. Vocês viram que a gente tá no fumo manual aqui. Tem que cuidar. Os caras tão vindo bem aqui, ó. Os caras tão vindo bem. Cruzamento tranquilo, Dedé. Tranquilo, Dedé. Só tirando. Vamos lá. Vamos embora. Eu esqueci de falar, né? Agora eu vou falar aqui. Não botei, tá? Tá no Estrela ainda. Não botei no Lenda. Porque vocês falaram que realmente... E uma coisa que vocês falaram faz muito sentido. Joguei a temporada inteira aqui no Estrela. Do nada. Mudo por Lenda. Perco. Fica um negócio meio escroto, né? Então vamos para cima. Vamos aqui. A gente tá no manual. Já é uma parada um pouco mais difícil. Vamos tentar aqui jogar nesse modo normal. E olha lá. Mandurikic. Mandurikic já foi ídolo aqui no bairro de Munique, hein? Vamos lá, Mandurikic. Toca a bola. Coma com ela. Deu uma puxada. Toca embaixo. Vai, Mandurikic. Vai para dentro da área. Vamos lá, Tagliafico. Vamos lá, Tagliafico. Que bola para o Van de Bic. Sobrou para ele. Ziyech tocou no meio. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Então tá no Estrela, tá? Tá no tipo de Estrela. E a gente tá jogando aqui full manual. Passe manual, chute manual. Vamos embora. Tocou atrás ali para o Van de Bic. Apertou, toca a bola. É assim que se faz. É assim que se faz. É assim que se faz. A gente tem que ficar capaz de bola. Vamos. Vamos, toca atrás. Isso. Apertou, toca atrás, mano. Final da Champions League, mano. A gente tem que dominar. Quanto mais tempo a gente ficar com a bola, melhor para nós. Vamos embora. Tocando ali. Fogou bem aqui com o Ziyech. Vamos, Ziyech. Então passa para o Tadit. Aí, Tadit. Não precisava ter dominado aí, não. Fez bem o quê? Aí, Tadit. Foi mal. Foi mal o Tadit ali. Vamos lá, blind. Boa. Boa bundada do blind. Boa cortada aqui. Vamos, Ziyech. Abriu bem. Olha o passe que ele vai meter. Que bola! Puta merda! Eu não estava esperando que a bola ia sobrar no Coman, mano. Essa bola eu tentei manter para o Van de Bicke, bicho. Mas passou. Olha lá. Que é isso que passa espetacular, cara. E foi quase. Foi quase. Tá bom, tá bom. O Coman também era do Bayern, né? Agora que eu estou lembrando. É, rapaz. A gente está cheio de jogadores aqui. Né? Cheio não. Dois, né? Mas vamos embora. Vamos embora. Vem, Dedé. Tira daí. Ganhe. Dedé ganhou aqui do Leva. Vamos, Mandurikichi. Mandurikichi. Ele não está fazendo gol, mas a parede ele faz como ninguém. Vamos embora. Fechando aí. Volta lá, blind. Volta lá. Aí, meu Deus. Não pode deixar essa bola passar assim. Vamos lá. Cuida com o Mandurikichi aqui. Cuida com o Mandurikichi aqui, tranquilo. Só aperta. Tá que ele ia ficar. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Segurando aí. Dá o balão lá para frente para o Mandurikichi que ele consegue. A zaga deles é alta, mas a gente é melhor. Ah, só porque eu falei, né? Só porque eu falei. Vamos embora. Vamos embora. Segurando. Segura o Perisicichi. Perisicichi é bom jogador também. Toca atrás ali. Ele vai querer tocar no meio. Presta atenção. Presta atenção. Vamos, blind. Tá que pariu. Olha o que eu falei. Cuida com o Lewandowski. Ai, 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 ai. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não entrou, tá bom. Não entrou, tá bom. Foi bem, Coman. Foi bem, Coman. Toca ali no blind. Apertou. Toca lá embaixo no Mandurikichi. Já tocou lá na frente. Vamos, Mandurikichi. Tava desligado, hein, Mandurikichi. Demorou pra começar a correr. Vamos embora. Cuidando, cuidando, cuidando. Segura lá em cima. Opa, acho que ele vai tentar aqui. Que isso? Aqui é nóis, hein. Aqui é nóis. Aqui é nóis, aqui é nóis. Essa cabeçada pra trás foi muito estranha. Mas aqui é nóis, tá bom. Vamos embora. Adich. Do Ziek. Vamos, Ziek. Vamos, Ziek. Que passe é esse do Ziek. Passa, Ziek. Então, vai, Ziek. Puta que pariu. Vamos, vamos, vamos. Deu certo. Vai pra dentro da área, Mandurikichi. Então cruza aqui, Ziek. Cruza aqui, Ziek. Pro Wanderbik. Puta merda. Puta merda. Não. Dá pra ter dominado, né? Ai, caraca, velho. Olha lá. Ai, cabeceou mal, cabeceou mal. Mas valeu, Wanderbik. Valeu. Valeu. Tá bom. Tá ótimo. Ele tá entrando bem, hein. Ele tá entrando bem ali como homem surpresa na área ali. Ele tá fazendo a mesma coisa que o Ziek fazia bem também, né, mano. Então, vamos ficar ligados. O Wanderbik tá, 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 tá da hora. Uma boa, uma boa adição aí ao elenco, né? Ao elenco não, né? Uma boa adição à formação. Aí foi substituir bem ali em colocar o Wanderbik naquela posição, né? Ele tá fazendo bem a função do Ziek ali, apesar dele ser, né, um jogador que não tem as mesmas, é, tantas habilidades, digamos assim, quanto o Ziek. Vamos lá, Werdman. Fecha aí que aqui é tranquilo. Isso. Boa bola. Joga lá. Na frente. Vamos lá, Tadit. Apertou. Ai, ai, ai. Apertou, demorou. Vamos. Segura. Vai. Eles tão fazendo esses passezinhos. Tadit. 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 E é gol do Lewandowski. Puta merda, mano. Quando começa esses passezinhos no PES. Puta, belo passe. Vacilou, azar. Os dois foram marcar na... Tinha que ficar um na frente e um atrás, né? Os dois foram marcar na frente dele, mano. Porque ele tava de frente pra trás, né? Mas vocês entenderam. E ele dominou e... É o Lewandowski, bicho. Puta merda. Vamos pra cima, time. Vamos pra cima. Vamos lá. Boa. Ah, não. Esse aí também é sacanagem. Vambora. Vamos pra cima. Vamos lá. Fechando eles aqui. Vamos lá. Vai, 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 vai. Boa, boa, Denae. Isso aí. Isso. Lança lá. Pro Ziek. Vamos, Ziek. Foi bem aqui com ela. Não vai, Tadit. Não vai, Tadit. Vambora. Puxou. Tá difícil. Tá difícil, mas... Ai. Cruzei mal. Cruzei mal. Merda. Tentei cruzar dentro da área ali, direto pro Manzokic. Mas não foi. Vamos lá. Vamos lá, Denae. Isso. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vamos tomar. Vamos tomar. Sofreu a falta, hein. Juiz. Juiz. Foi falta só ali, juiz. Ladrão. Bandido. Filho da mãe, mano. Meu, que bandido esse juiz. Vamos lá. Tranquilo. Vamos lá, Weltman. Tá merda. Tá merda. Pô, foi falta aquilo ali, mano. Na entrada da área. Tomando seu cu, juiz. Filho de uma puta. Vamos lá. Puta que pariu. Vamos lá. O time tá bom. O time tá bom. Foi um vacilo. Foi um vacilo, mano. Vambora, vambora. Vambora. É tudo ou nada agora. Não pode errar esse passe assim. Demorou pra dar o passe. Era pra ter dado de primeira já. Cuidou, cuidou. Cuidou. Tranquilo, Dedé. Isso. Vamos lá. Aparece alguém aqui pra ajudar o Weltman. Pelo amor de Deus. Vamos ver se ajudou sozinho. Vambora. Deu parada. Passa um correndo, por favor. Nossa senhora. Ô, inteligência artificial. Vamos acordar. Vambora, vambora, vambora. Olha lá. Esse passe que eu não peço. Começa a dar esses passes. Ei. Vamos lá. Viu bem, Dedé. Perdeu, Dedé. Boa, tá? Caraca, eu já fico na bola. Ah, agora é falta, né? Seu careca, filho da puta. Vai ficar careca dentro do seu cu. Seu merda do caralho. Vamos lá. Caraca. Juizinho ladrão do caramba. Boa. Vambora, vambora, vambora. Já lança lá pro Coman. Vamos, Coman. Vamos, Coman. Vamos, Coman. Não, Coman. Já domina correndo, Coman. Domina e sai correndo. Foi isso que eu fiz aqui no controle. Vambora, vambora. Vai, Tadit. Vai. Vai, boa bola. Vai lá embaixo, Kuziak. Passa, passa, Mandurikic. Passa por dentro, Mandurikic. Chutaram minha perna de novo. Juiz. Estão chutando a minha perna. Esse senhor não tá dando falta, seu vagabundo. Vambora. Tá, que pariu, viu? Ser roubado na final da Champions League é pra acabar, né? Vamos lá. Vamos. Fica, Dedé. Boa, Van de Bic. Boa. Coman tá dominando devagar, hein, Coman. Eu vim com ela. Isso. Calma o jogo. Ai. Merda. Calmou. Corre lá, corre lá. Vai pro cruzamento. Tira daí. Boa, goleirão. Vamos lá. Tudo bem. Vai tocar lá. Então vai, então vai, Mandurikic. Pediu. Boa. Boa, Mandurikic. Vamos. Ah. Merda, 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 merda. Cuida, cuida que é o Leva. Cuida que é o Leva. Vamos lá, puta que me pariu. Fecha um lá. Boa, blind. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, Ananá. Vamos lá, Ananá. Vai. Ah, não acredito. Não acredito que ele foi dominar lá fora. Domina de peito ali. A bola foi certinha, Ziek. Eita merda. Dá uma bolada no peito, mano. Merda, merda, merda. Vamos lá. Não acredito que essa bola não vai sair, mano. Que passe, filho do Mackenga. Não acredito. Vamos lá. Tira daí, Dedé. Boa. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Chute merda pra caralho do Coutinho. Vamos embora. Vamos embora, Coman. Faz só o domínio. Isso. Vai, Coman. Vamos, Coman. Boa, Van de Bicke. Ush. Ah. Ah. Vamos embora. Aperta ele. Aperta ele. Vamos lá. Apertando, galera. Tem que apertar. Tem que apertar. Já tá nos 70. Já tá nos 80. Vamos, galera. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Vai. Vai, Blind. Era o Thiago. O Thiago corre menos que eu. Vamos embora. Cuida que ele vai cruzar. Ah, não deixa sair assim, Dedé. Valeu, Van de Bicke. Vai entrar o Promis no teu lugar. E eu vou trocar aqui, ó. Eu vou trocar. Ué. Eu não botei o Promis aqui, porra, de jogo. Aí vai entrar o Promis aqui no lugar do Ziyech. A gente vai fazer isso. E tem que sair o Tagliafico pra entrar o Martínez aqui também. E... E é isso aí. E é isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não, mano. Não, na final, não. Por um gol bosta ainda. Por um gol de falha de marcação. Não. Cruza logo, Paulo. Vai, tira daí, Promis. Boa. Vamos, 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 vamos. Meu Deus, que domínio é esse? Então vai, Mandurikichi. Vamos. Vamos. Vamos, Coman. Vamos, Coman. Opa. Não acredito. Não acredito. O Noir saiu bem de... Não acredito. Vamos, Dedé. Foi bem demais, Dedé. Não pode, rapaz. Eu não acredito que eu perdi aquele gol, mano. Meu Deus, que jogada foi essa do Bayern? Vamos lá. Vamos lá. Fechando. Oh, na, na. Eu não acredito. Eu não acredito. Que burro. Cruza logo essa porra. Piro do Maquenga. Vai. Vai, Promis. De novo. Isso. Vamos embora, vamos embora, Coman. Vamos embora. Mais uma vez, Coman. Vai. Vamos, vamos, vamos. Corre mais um com ele. Por favor, alguém corre comigo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está no finalzinho. Era para estar empatado já. Vamos embora, blind. Não. Não, 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 não. Não pode errar esse passe. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí é, aí é para acabar. Ah não, ainda deu um minuto só. Ah, dá mais acréscimo, juiz. Acabou o jogo. Não. 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 O que é isso? O que é que você acha que é diferente? Sim, obrigado. O que é que você acha que é o final do Jardim? O que é que você acha que é o final do Jardim? Bem, vocês, o tempo é de se separar. Na segunda parte do Jardim, o Jardim é o que você acha que é que você acha que é o Jardim? Tá aí! Perdemos a final. 1x0 para o Bayern. Uma jogada. Mas o Bayern jogou melhor que nós, cara. Essa é a... Essa é a verdade. Isso serve para mostrar como as coisas podem ser decepcionantes na vida, né? Tá aí, uma boa lição para a sua vida, para a realidade. Você provavelmente nunca vai ganhar, né? Mas pelo menos você pode tentar. Tenta! Né? Perder faz parte, né? Você provavelmente vai tomar no cu, igual a gente... Estão muito acostumados a ver nesse canal. Mas o que vale é a tentativa, né? Sofrer também faz parte da vida. Na verdade, é a maior parte da vida. Então, né? Que bom que a gente sofre aqui no videogame. A gente já aprende a sofrer depois na vida real, né? Oh! Que delícia! Tô... Tô... Aprendi muito hoje aqui. Muito! Demais, assim. Incrível! Ótima experiência para a minha vida. É... Isso aí! Vai tomar o seu rabo! Mas tá aí, galera! Esse vai ser o fim aqui da nossa... Da nossa série. A gente conseguiu ganhar aquilo que a gente não estava jogando em vídeo. Na simulação a gente conseguiu ser campeão da Liga Holandesa. Mas na Champions League a gente tentou. A gente morreu na praia. Chegamos na final, mas perdemos. Mas... É legal! Serviu, como eu falei, para aprender. E para aprender aqui também. Eu estava jogando no manual o tempo inteiro. Na dificuldade de estrela. Eu acho que ficou bem legal. Vocês gostaram bastante da série. Eu também gostei de fazer. Muito! E é divertido. E é... Sei lá. É um pouco diferente, né? A maioria das séries que eu faço aqui em Master League, modo carreira. A gente geralmente ganha os títulos e tal. E... Dessa vez não. A gente conseguiu ganhar um. Mas... A Champions League a gente não ganhou. E não é por isso que a gente não vai aqui concluir a série. A gente não vai só terminar quando ela chegar ao fim. Quando a gente... Quando a gente chegar ao fim, sim. Mas quando ela... Quando a gente ganhar. Porque não é só isso, como eu falei antes. Não é só isso que a gente tem que tirar aqui. Perdi. E eu perdi. E é isso que acontece. A gente perdeu justo na final. A gente podia ter perdido em outras etapas. Não perdemos. Mas aqui na final... A gente perdeu, né? Chegou aqui. E é isso que acontece. Então... É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a série. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. O que vocês gostaram. Quais foram as suas melhores memórias. As suas melhores lembranças. O que vocês gostaram. O que eu fiz de errado. Por que a gente perdeu. Vamos deixar aí nos comentários. E também vamos... Sei lá. Se congratule aí por você ter acompanhado tudo isso aqui. É graças a vocês que eu consigo fazer esse serviço aqui, né? Essas séries. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente vai encerrando por aqui. É... E é isso aí, galera. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra comemorar essa derrota. E também não esqueça aí de se inscrever no canal. Clicar no sininho pra você não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. E também de se inscrever no canal da Joinville Games que eu também posto conteúdo por lá. Beleza? Então é isso aí. Se torne membro do canal. Um abraço pra todo mundo. Tá vendo? E atroz! A tristeza e a depressão são a maior parte da vida. Tome isso como verdade e nada te deixará surpreso e nem desapontado.